Eu sou a Sissinã, eu sou do povo Chavante, aqui do estado do Mato Grosso, bioma cerrado no Brasil. Então o nosso corpo é o nosso território e o nosso corpo também é o nosso espírito. Mas também trazer a reflexão do processo de colonização, quando os colonizadores chegaram nessa terra, nesse território que hoje se chama Brasil, as primeiras violações que nós passamos foram com as mulheres indígenas daquela época. Então trazer nessa memória também que se hoje estamos aqui, também é porque muitas mulheres e muitas meninas foram estupradas. Aceita essa triste realidade que dói menos e tente mudar um pouco então a história do Brasil. Toda essa violência começou a nós, povos indígenas, através das meninas, através das mulheres. E essas mudanças do clima não são geradas dentro dos nossos territórios, são geradas nos grandes centros urbanos. E esses grandes centros urbanos, através do ar, acabam gerando impacto também nos territórios, nas águas. Quem está no contexto urbano precisa perceber e compreender que nós, povos indígenas, nós não estamos contra o desenvolvimento, mas que esse desenvolvimento deve garantir o que é a nossa perspectiva de desenvolvimento. Um território garantido de proteção, um território que tenha subsistência, um território que tenha água limpa, um território que tenha caça e pesca, um território que a floresta esteja em pé. A gente defende e tenta proteger todo o nosso território, não é somente para nós. Todo ser humano, todo ser vivo, animal ou não animal, precisa de água. E de água limpa, de boa qualidade, para poder viver e sobreviver. Se não tem água, não tem vida. Eu posso dizer que esse governo que estão vendo é um governo genocida, que quer exterminar e acabar com os povos indígenas. Eu estou morrendo. Então a geração de hoje precisa fazer algo para que as futuras gerações possam me conhecer. E quem sabe eu possa ressuscitar. Também não tem como auscisel os povos indígenas. Eu estou morrendo. E amém? Também tem como as futuras gerações. Até a geração. Tchau.